É casa que vocês querem? Da casa inteira é um que eu sou, ó Vamos começar de novo? Vale a pena gastar um bom tempo Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de vídeo É casa que vocês querem? É casa que vocês vão ter Aqui o assunto é o que? Casa, 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 casa Hoje nós vamos gravar um vídeo que foi sugestão de vocês Não foi uma pessoa só Foram várias pessoas que escreveram a mesma coisa Faz um vídeo dizendo o que vocês fariam diferente Faz um vídeo dizendo o que vocês fariam diferente O que vocês fariam diferente? O que você faria diferente? Que hariam diferente? Que haríamos diferente? O que cambiaríamos? Bom, além de ser um vídeo que vocês pediram Também é um vídeo que vale muito a pena Prestar atenção nos detalhes Porque se tem muita coisa quando você constrói uma casa Que você imagina que vai ser de um jeito E depois, não é que seja ruim Mas poderia ter ficado muito mais confortável Ou melhor Se você gostar desse vídeo Não esqueça de dar de unha Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e Seja muito bem-vindo por aqui Vambora! Vamos! E o primeiro tema é sobre o lugar O espaço que já meu pai falava Nos anos 60 Que era o espaço que tinha que ser o maior da casa Não tem que ter sala grande Não tem que ter sala de jantar grande Não tem que ter quarto grande Não tem que ter sala de jantar grande Tem que ter Cozinha gigantesca! Porque, acreditem Todas as reuniões e todas as festas Terminam na cozinha Então tem que ser grande A primeira coisa que eu faria É separar o gás Porque assim A gente tem juveiro Com aquecedor a gás E tem o fogão Gás de cozinha Que é gás de cozinha Eu deixaria separado Eu deixaria um botijão só para a cozinha E outro botijão só para os banheiros Porque quando as casas são muito grandes O gás precisa ter uma certa pressão para poder chegar e distribuir bem Então quando já está caindo o gás Não chega a esquentar tão bem nos jubeiros Tem a ver com a pressão do gás É, mas quando está no finalzinho do gás E além disso Também acho que, por exemplo Se você tiver algum problema de vazamento Alguma coisa assim Você consegue isolar alguma área Então também é outra coisa que a gente ainda não tem problema Mas se tiver... Sim, essa era uma boa ideia E isso é muito bom para fazer E é simples É só falar para o pedreiro E ele faz a divisão E fica bonitinho Uma coisa sem dúvida nenhuma Que eu fiz cagada mesmo Foi colocar a cuba por cima da pia Pode ser que fique realmente mais estilosa Mas definitivamente no dia a dia é um saco Porque você vai lavar a pia Limpar E aí você quer levar o resto de alimento O resto de água para dentro da pia E quando você passa a mão Fica ali atravancando Atravancando acho que é espanhol Fica ali parando Na bordinha da cuba Na bordinha da cuba Isso realmente é péssimo Se você ainda não fez isso Não faça na sua casa Porque vai te dar um trampo Falando em trampo na cozinha Outra coisa que eu me questiono muito se eu faria ou não Porque assim Eu realmente acho esteticamente A coisa mais bonita que existe na cozinha Que é o quartzo branco Por isso que eu escolhi o quartzo branco Mas o cuidado excessivo Que você tem que ter com o quartzo branco Não sei se vale a pena Talvez seja melhor você ter uma cozinha Que não fica pensando no dia a dia Agora aqui a gente derruba uma coisa Imediatamente você tem que limpar A gente está morando aqui não faz nem dois meses E já está manchado Então assim Eu fico imaginando isso a longo prazo Daqui 10 anos esse quartzo vai estar como? Eu acho que se eu tivesse que voltar Não sei se eu colocaria Isso eu vou colocar no não sei Porque é muito bonito Mas é muito difícil de cuidar Eu sinceramente eu colocaria preto A gente está falando Porque também tem comparações Por exemplo A coisa que falamos da pia A gente sabe Que o funcionamento de uma pia Colada embaixo É melhor Porque a gente tem na área gourmet Desse jeito E muito mais prática E também Na área gourmet É preta a bancada E não suja tanto Tudo bem suja Mas não dá pra ver tantas marquinhas Tantas coisas As manchas O branco é assim Pode ficar uma mancha Que é difícil de tirar mesmo Eu também faria diferente O armário da cozinha Que eu colocaria um pouco mais pra baixo Ele é muito alto Pra tudo Praticamente Eu preciso usar um banquinho Pra pegar as coisas Então assim No dia a dia também Não é prático Mas por outro lado Projeto bumbum na nuca Né galera Você sobe e desce Você sobe e desce Você sobe e desce Do banquinho Bumbum na nuca Eu tentei não imaginar É o que ela falou Mas é impossível Tentei não imaginar Bumbum na nuca Eu não concordo muito com a Ariane Tudo bem que tá alto Tá alto até pra mim Tá alto até pra uma pessoa Que tem 2,50m na altura Mas tem um jeito de você aproveitar os espaços Então você sempre Qualquer armário de cozinha Vai ser alto Pra pegar as coisas mais altas Seja do jeito que seja Você vai ter que subir no banquinho Numa escadinha Assim você aproveita muito mais o espaço E outra É muito mais bonito Quando não tem separação do teto Pro armário Também esteticamente Fica muito melhor E como eu falei no começo do vídeo O mais importante É ter uma cozinha gigante E uma coisa que a gente faria Que na verdade A gente falou pra fazer E a arquiteta Falou não E ela não quis fazer E a gente não conseguiu mudar Depois a planta Pra quem não acompanha a gente Desde o começo Só rapidamente resumindo Nós tivemos vários problemas Com arquitetos Ela abandonou a obra E ela não fez o que a gente queria A gente queria uma cozinha enorme E ela não fez Aí ela ficava falando pra gente Que tava enorme Que a gente não sabia Essa história de Não, quando você vê Que já tá com reboco E tudo Você vai ver que é enorme Vamos aclarar A primeira arquiteta A Fernanda Ela foi de boa Ela trabalhou bem pra caramba Só pra contextualizar Nós tivemos uma arquiteta Que fugiu Que largou o projeto no meio Depois nós tivemos uma arquiteta Só pra fazer consultoria Ela vinha E pontualmente Resolvia algumas questões Então ela não foi arquiteta geral Então assim Tem outros erros Que não foi ela que fez Porque ela foi contratada Pontualmente Pra algumas coisas E depois nós tivemos Uma terceira pessoa Que é o nosso designer de interiores Que é o Rodrigo Que foi quem desenhou Todo o projeto de decoração Layout E interiores da nossa cozinha Falando isso A gente faria Uma cozinha maior E por consequência Também faria Uma ilha da cozinha maior Porque a ilha não tá pequena Só cabe duas banquetas E nós somos três pessoas Então a gente não usa A gente usa a mesa de jantar Todos os dias Pra tomar qualquer refeição rápida Agora vamos No banheiro da Antonella Nossa O banheiro da Antonella Eu acho que da casa inteira É um que eu sei Vamos começar de novo Todas as cacas da casa As maiores cacas Estão no banheiro da Antonella Vamos começar pelo projeto A distribuição de espaço É um banheiro enorme Mas assim Enorme Vocês não tem ideia Do tamanho desse banheiro Ele é comprido Super comprido E não tem nem onde colocar O papel higiênico Então assim Ele foi extremamente mal planejado Na questão de espaço Tem uma bancada Que é imensa É do tamanho do nosso banheiro Tem um e noventa E só tem uma cuba No nosso banheiro Tem um e noventa e duas cubas Então só pra vocês terem Uma noção de espaço Ficou muito grande Desnecessário Eu queria fazer depois Uma penteadeira Pra Antonella ali E também não ficou Espaço adequado pra fazer Enfim Foi um banheiro Extremamente mal planejado Sem contar O piso O piso é pior desgaste Porque o piso branco Já é um piso difícil de lidar Mas Um piso branco fosco É terrível Eu vou dar banho na Antonella De meia E fica encardido o chão Vocês não tem noção É um caos Todo dia tem que limpar Esse banheiro Não dá pra passar Um dia sem limpar E sem contar Que ele fica com cara de sujo Falando já sobre os banheiros Realmente quase todos Os banheiros foram mal planejados Não necessariamente Em espaço Mas sim Em como colocar as coisas Por exemplo Todas as coisas Pra pendurar Toalha E papel higiênico E essas coisas Que se chamam metais Não sei Eles não foram pensados A gente foi deixando Pro final E depois Tive que resolver Sobre uma coisa Que já estava montada Ficou meio que improvisado Tá aí beleza Funciona Mas poderia ter ficado Muito melhor Com uma distribuição diferente Agora Outra coisa Que eu teria feito diferente É no lavabo Especificamente Tem os registros d'água No nosso banheiro Na Antonella Que não fica exatamente Em cima do chuveiro É normal É aí que tem que ir Mas no lavabo Ele ficou no meio De uma parede Sem pês Nem cabeça Foi uma coisa Que também a gente Não pensou E devia ter pensado É pra você pensar Que você tem que Antes de projetar o banheiro Saber onde vai Cada porta O que? Porta toalha Porta papel higiênico Porta toalha de mão Enfim Pense nisso Porque são coisas Que assim Você pensa no banheiro Como um todo E não pensa Onde vai isso depois E foi aí Que a gente se lascou Essas são dicas Que realmente vale a pena Dar uma atenção distinta Na hora de planejar Os ambientes No nosso banheiro E no banheiro da Antonella Nós tivemos que colocar O porta toalha de mão Furado Fixado Na bancada do banheiro Porque a gente Não tinha espaço Nas laterais No nosso banheiro A gente não teve onde Colocar o porta toalha De corpo Porque ele ficou espremido Sendo que somos Duas pessoas Além de tudo No mesmo banheiro Ficou espremido Entre o vaso sanitário E o box Exatamente posicionado Em cima do porta papel higiênico É do lixo Então ficou extremamente apertado Nós tivemos que colocar também Uma barra Atrás da porta De entrada Do nosso banheiro Foi a única solução Que a gente encontrou Do espaço No banheiro da Antonella A gente até hoje Não colocou o porta papel higiênico Porque nós vamos embutir Na marcenaria Quando a gente fizer Porque a gente ainda não tem grana Para fazer a marcenaria Outra coisa Que o porta toalha de corpo Do banheiro da Antonella Quando você sai do box Eu já bati Não sei quantas vezes A iluminação da fachada É uma coisa que a gente tinha no projeto Só que depois não foi colocada No projeto elétrico Então a gente não viu Que não tem fio Para colocar a iluminação Só para a iluminação De decoração da fachada Então esse é um detalhe Que também eu mudaria Eu agora não vou quebrar o chão Tudo bem Mas na hora Deveíamos ter prestado Mais atenção E deixado a fiação Para fazer isso Esse esqueminha Toda a parte elétrica De tomadas e interruptores A gente pensou Pensou, pensou, pensou Só que no fim das contas A gente não pensou Pensou, pensou, pensou direito O Ramon é um cara Que tem mania de Meu, um tiroteio de tomada Vamos falar a verdade Sim Ele quer tiroteio de tomada Por todos os lados A gente fez o tiroteio Que ele queria Mas não nos lugares exatos Onde a gente tinha que ter feito E quando foram instaladas As tomadas e interruptores A gente não ficou pensando Tanto assim Tipo Ah, isso tem que ter aqui Ou tem que ter aqui Ou algumas coisas também foram feitas E a gente não percebeu Por exemplo Coisas que o Ramon queria Que fossem paralelo Não ficaram Isso também é muito difícil de mudar Mas você tem que ter O eletricista que vem Que passa os fios Para fazer o paralelo Eu vou fazer essa mudança assim Quando eu só tenho dinheiro Para fazer essas modificações Porque tem lugares Que você precisa ter paralelo Por exemplo Você entra na casa E tem como acender a luz Só que depois Quando você sai da sala Ou entra nos quartos Você tem como desligar Aí tem que ser paralelo E acontece isso em uma cozinha E acontece isso em uma lavanderia Então são três lugares pontuais Que vale a pena Vale a pena Gastar um bom tempo Pensando nos interruptores E tomadas E falando de tomadas É lógico que a gente precisa Muita tomada Porque agora Infelizmente Tudo funciona com energia elétrica Você tem HD que se conecta Computador que se conecta Impressão que se conecta 60 baterias das câmeras Que se conectam E luz Como esta Que se conecta também Tudo isso precisa de tomadas Eu teria colocado As tomadas Embaixo Assim tipo uma régua Sabe? 10 tomadas 15 tomadas Embaixo das mesas do escritório Outra coisa É que a gente pensa assim Vamos colocar as tomadas E todos os conectores Aonde vão as televisões Pra ficar escondida Então você já coloca a televisão Escondeu tudo Acabou o problema Só que a gente não pensou também Por exemplo Na sala De televisão Eu até pensei Mas aí já era tarde Já tinha sido feito As tomadas Ficaram todas em cima Então agora A gente tem um monte de fio Passando E ficou horrível Tinha que ter tomada Atrás do rack E tomada Atrás da televisão Em cima E embaixo Pra os aparelhos Como Roteador E etc E tal você conectar embaixo E as coisas da TV Conectar atrás da TV Essas são as coisas Que a gente mudaria até agora Certamente Daqui A cinco anos Um ano Dois anos Sei lá A gente pode fazer outro vídeo Falando de outras coisas Porque conforme você vai usando a casa Você vai percebendo Que as coisas não são bem Como você imaginava Deixa aqui embaixo Se você construiu Se você faria alguma coisa diferente Porque é legal a gente saber E trocar essa experiência Se você gostou desse vídeo Não esquece de saber Dar a Julinha Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E seja Muito obrigado por aqui Muitos beijocas E até o próximo vídeo Tchau 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 É isso Tchau